Agora estou recebendo mais um querido aqui, que prazer te conhecer pessoalmente, Daniel Bork. Seja muito bem-vindo à revista. Obrigado, é um prazer estar aqui. Olá para todo mundo. Olha que beleza, gente. Vamos fazer célebre hoje, né? Cozinhando. Ainda para fazer um bolo maravilhoso como esse? Olha, esse bolo que eu vou preparar hoje, Regiane, é um bolo que está no nosso livro, que está aqui, Cozinha de Daniel Bork. Está doida para conhecer. Se quiser mostrar, esse bolo está aqui nesse livro. E esse livro que a gente está lançando, ele tem só o filé mignon de todas as receitas que eu gosto. É mesmo? É uma seleção especial de receitas que eu selecionei ao longo de vários anos. É o fino da bolsa. É, então, exatamente. E o legal é que são receitas exclusivas, né, Bork? São, e quem quer matar saudades, então pode comprar o livro. Que legal. Tem na Amazon, tem, quer dizer, na internet, nas livrarias. E tem de tudo. Doce, salgado, entradinhas. Tem receita vegetariana, tem coxinha turbinada, tem bolos, tem de tudo um pouco, tá? Legal, isso aí. E você em casa vai poder fazer as receitas do Bork aí na sua casa, tá? Olha a cara da coxinha turbinada, abri bem nela. É verdade. Olha isso, gente! Coxinha é sucesso nacional. Todo lugar. E o legal desse livro é que você vai encontrar receitas que você conhece. Não é aqueles livros de receitas internacionais que você abre, tem várias coisas que você não se identifica. Que é a nossa cultura, é o que o brasileiro gosta. Que a gente gosta, né? Isso é legal. E o bom é que ele tá fácil... Esse bolo de espinafre você vai gostar, tem a sua cara. Ai, adoro. É meio um bolo pão de espinafre. Adoro, gente. Adoro espinafre, amo. Agora, o legal é que ele tá fácil também de consultar, porque ele tá dividido por setores aqui, né? Sim. Por tortas, pães e salgados, pães e lanches. Sim. Muito legal, gente. Amei, amei. Gostou? E tá aí o bom que a gente vai fazer hoje. Achei. Que é um dos meus prediletos. Gente, que espetáculo, hein? É. Todo mundo vai amar essa receita de hoje. Muito obrigada pela visita, viu? Adorei. Prazer, Daniel. E a primeira de muitas, viu, Daniel? Ah, legal, legal. Eu vou passar os ingredientes, então. Não, o pessoal já vai anotando direitinho e a gente vai batendo mais papo enquanto isso. Você não quer que eu... Tá bom, ok. Eu preciso só bater os ovos pra eles espumarem. A gente vai fazer, basicamente, pra você que tá em casa hoje, é um pão de ló ou um bolo branco, você pode escolher. E depois, o legal é a combinação do recheio, que é abacaxi com chocolate branco. Tá. E essa combinação é fantástica, muito gostosa. E é muito simples, gostoso e diferente. Deixa eu só ter certeza se a gente consegue fazer enquanto ele bate, passando os ingredientes. Ah, quer que a gente tenha um barulhinho na batedeira, então não dá. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Tá certo. Se ela fosse daquela silenciosa, daria, mas essa não é não. Então vamos lá. Pra massa, você vai precisar de cinco ovos, duas xícaras de chá de açúcar, uma colher de sopa de fermento químico em pó, uma xícara de chá de leite, duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aí, você vai fazer um recheio. Uhum. E pra ele, você usa uma lata de abacaxi em calda. Isso. Já tá ficadinho aí, né? Tá. 500 gramas de chocolate branco derretido. Tá aqui, que a gente vai derreter. Completamente maluca pro chocolate branco. Uma caixa de creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Uhum. Uma xícara de chá de raspas de chocolate branco pra decorar. Uhum. Pronto. Pouquíssimos ingredientes, gente. Sim, sim. Tem que ser barato, né? Super simples. Muito fácil. Adorei. Tem que ser barato e bamba. Com o que tem em casa, né? Exatamente. Muitas vezes. Ah, não tem abacaxi. Gente, você encontra em qualquer lugar. Muito fácil. Adorei. Tá legal. Bora lá, então? Bora lá fazer. Como é que a gente começa? Ó, eu vou preparar aqui, eu vou colocar cinco ovos na batedeira. Ah. Tem que dar o parabéns também pro Gabriel, né? Parabéns, né? Felicidades, viu? Quanta coisa boa pra comemorar hoje, né? É. Agora nós vamos fazer um pouco de barulho aqui. É, agora sabe o som, ele corta nosso áudio. Ah, então a gente fica dançando com aquela música. Fica mais amigo, a gente faz papo. A gente faz papo. Deveria ser uns cinco minutinhos. Tá. Mas eu não vou fazer isso com vocês. A gente edita. É, exatamente. A televisão você conhece já há muito tempo, há mais que eu, né? Então a gente edita por aqui, né, Dani? Tá certo. Ó. Nessa onda de calor, eu até peguei uma cor. Tô com o corpo todo bronzeado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor. Pronto, vamos explicar o que aconteceu. Queridos em casa, então, precisa fazer uma espuma, tá? Precisa levantar bem. Então, cinco minutos você vai bater na sua casa. Eu não vou deixar você nesse tédio batendo os ovos, né? Por cinco minutos, tá? Leva um tempinho, né? Mas você deixa bem aquela espuma bem encorpada pra massa ficar bem fofinha. Tá. E é o ovo completo, não é clara depois? Não, aqui é tudo junto. É o ovo e a gema. Cinco minutinhos. Isso. Enquanto bate, você vai incluir o açúcar. Vou incluir o açúcar, tá bom? Tá bom, então, bora tudo só. Ó, vamos lá. E se voltar, te dou café pra eliminar teu cafunê Pra deixar teu dia mais gostoso Pode almoçar o que quiser e repetir, te dou colher Faz daquele jeito carinhoso Deixa pintar Você vai bater esse bolo até dissolver o açúcar. O ideal é quando você pega, pode pegar um pouquinho com a mão, se você esfregar assim, ó. Não tem mais cristal. O açúcar não tem mais o cristal. Demora um pouquinho, mas vale a pena, porque é que tá o segredo do bolo, vai ficar lisinho. Fica mais macio, né? Fica mais macio. Mais fofinho. Aqui eu deveria bater mais uns 3, 4 minutos, mas eu vou acelerar um pouquinho o processo e vou colocar o leite. E por último, eu vou acrescentar a farinha de trigo com o fermento. O fermento já junto, né? Junto, tá? Tá bom. Você tem um bolo predileto que você gosta? Nossa, eu gosto dos bolos simples, tanto quanto dos mais elaborados. Ultimamente a moda... Bom, eu gosto muito do bolo de fubá com goiabada, pedacinhos de goiaba no meio da goiabada. Ou então um bolo que minha mãe tem feito ultimamente, com maestria, um bolo pão de mel. Bolo pão de mel. Nossa, recheado com doce de leite e aquela casquinha de chocolate em volta. Que simplicidade de bolo. Ai, a mãe arraca. Pão de mel recheado com doce de leite e cobertura de chocolate. Espetacular. É. Mas nesse livro tem uma receita de bolo de limão? Quase. Nossa, eu amo, amo. Bolo de limão com raspa de limão, maravilhoso. Mas... Você falou em bolo, pode me chamar pra qualquer sabor, fica à vontade. Bora lá continuar com isso. Bora lá. Bora lá. Barinha com fermento, aos poucos e lentamente, a gente vai colocando, tá? E aqui tá saindo a massa. Dá um tempinho pra batedeira, dá uma chance pra ela. Pronto. Eu vou aqui de assistente. Eu vou deixar isso, vamos deixar a massa batendo aqui um pouquinho. E aí vamos pra esse recheio. Esse recheio eu vou usar o chocolate branco. Agora tá funcionando, então o pessoal tá ouvindo, tá legal. Então a gente explicou, não sei a partir de que momento eles estavam ouvindo. Agora tá, então você incluiu a farinha já com fermento. Isso, farinha e fermento. E deixa bater mais um pouquinho. Deixa bater mais um pouquinho. Porque agora o pessoal consegue ouvir com essa velocidade da batedeira, tá bom. E a gente ficou conversando, né? A gente bateu muito papo enquanto isso. Contamos todos os segredos de fofoca e ninguém ouviu nada. Ficando mais amigo, pronto. E agora? Vamos já passar então a massa pra forma. Já vai assar? A gente já vem pra esse recheio. Tá bom. Deixa eu ver se tá chegando pergunta pra você enquanto isso, Daniel. E o pessoal sempre tem muitas dúvidas. Sim. Enquanto a gente vai fazendo a receita aqui. Eu até tenho uma, antes até do pessoal perguntar, que eu imagino que essa pergunta vai aparecer, é sobre o abacaxi. Você usou o abacaxi da lata, né? Aquele em calda. Sim. Mas se eu não tenho e tomo o abacaxi ali na fruteira, acabei de comprar, quero usar ele. Dá pra gente usar o abacaxi fresco? Não dá. Não? Não, porque geralmente quando eu compro o abacaxi, o abacaxi vem machucado, tá azedo, não acerta. Mas se você acertou, dá pra usar. Geralmente não dá. Não foi bom. Mas é uma boa pergunta. Mas é por causa do abacaxi, não por causa da situação. Porque a gente não acerta o abacaxi. Quem compra um abacaxi não compra nenhum. Tem que comprar dois, né, meu gente? É verdade. Mas eu tô brincando, pessoal. O abacaxi tá na safra. Tá. Você pode usar tanto o Havaí como o Pérola, a fruta fresca. O que a gente não pode fazer é usar a fruta fresca dentro de um bolo, assim, a não ser que você vá comer amanhã ou hoje, porque ela vai soltando líquido. Tem que cozinhar um pouquinho? Exatamente. Então a gente precisa cozinhar o abacaxi picado, né? Todo bolo de fruta a gente precisa cozinhar, a não ser, por exemplo, um bolo de morango com chantilly e suspiro. Tem que montar e servir. Vai pra mesa já. Deixou aquilo lá. Eu só vou colocar... Não vai rolar pro dia seguinte, né? A massa na assadeira. Olha que massa linda. Nossa, ela é muito aerada. Que delícia. Isso. Imagina eu batendo no tempo ideal como é que ela fica, né? Porque aqui a gente editou tudo, né? Exato. Ela vai ficar bem, bem macia, bem fofa. Olha, se você quiser dividir em duas assadeiras, você não vai encher até em cima e já vai deixar o bolo mais fininho. Se você quiser levar numa assadeira só, você leva pro forno e depois você corta no meio. Fica a seu critério, tá? Tá bom. Às vezes tem forno que não cabe duas assadeiras. É, faz uma só e depois divide. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Tá. Ó, o bolo tá aqui. Aí a gente cortou no meio. Pode ser um pó deló, pode ser um bolo branco da sua preferência. Tá bom. Bonita massa depois de assadeira. Mas voltando pro abacaxi. Você pode usar qualquer abacaxi. Tem que aferventar se for fruta fresca. Um abacaxi pra quanto de açúcar, mais ou menos? Você vai com açúcar pra panela, né? Ah, eu diria que uma xícara de açúcar não é mais que isso, né? É muita coisa, né? Então fica muito doce, tá? Tá bom. Vamos então derreter o nosso chocolate branco aqui. Eu tenho um segredinho pra tentar acertar um pouco mais. Porque abacaxi pra mim é meio que nem palmito. É um problemático comprar palmito, né? Você vai lá, chega em casa, você fica avaliando a lata. Olha, olha por baixo. Ah, deve tá molinho. Chega em casa, tá tudo duro. É uma situação complicadíssima. E o abacaxi é mais ou menos isso, né? A gente fica escolhendo e escolhendo. Quando chega a lata, mais ou menos. Eu tiro uma folhinha de cima. Você faz isso? Me ensinaram essa dica. Eu já fiz, mas você tem fé nisso? Não funcionou pra você? Eu não sei, eu acho que... Eu vou pelo peso. Quando ela sai fácil, coroa pequena. Ela não pode ser coroa grande. Coroa pequena e a folhinha de cima tem que sair fácil. Coroa pequena e a folhinha de cima tem que sair... Eu uso esse critério. Olha... E tem dado certo na maioria das vezes. De repente, tenta. Eu vou tentar, eu vou tentar. Mas o abacaxi, geralmente, a gente compra o nome do caminhãozinho, né? O rapaz do caminhãozinho que vende aquele abacaxi na rua, assim. Esse aí que tem o bom abacaxi, né? É, são os melhores, é verdade. Como é que eles conseguem, né? Agora, você faz na panela esse processo? Se eu quiser fazer no micro-ondas, pode ser? Você pode fazer no micro-ondas. Eu tenho, assim... Eu tenho um pouco de bode com chocolate branco no micro-ondas, porque ele derrete uma vez. Tá. Se você derreter ele de novo, até na panela, esse daqui, eu acho que é o detalhe mais importante desse bolo, é o chocolate branco. Porque depois que derreter uma vez, se derreter de novo, ele vai travando o chocolate branco. O chocolate ao leite, o meio amargo, ele... Você consegue brincar ele pra frente e pra trás um pouco. O chocolate branco, ele é mais, assim, mais um enjoado um pouquinho, tá? E se eu não tiver o leite, o creme de leite de caixinha, tiver só o da lata, pode ser? Pode ser de lata, pode ser com soro também, tá? E aqui, você vê que é um bolo que não vai muito açúcar, não tem mais açúcar pra nada. Nada, né? Só foi o açúcar ali na massa e aqui o próprio chocolate também já é o suficiente. E o doce do abacaxi. Agora aqui é só derreter, né? Porque eu nunca fui decorar bolo bonito, sabe? Nunca consegui fazer aquele bolo... Quando inventaram o tal do Naked, falei, pronto, esse é o meu bolo. É nóis, eu também. Mas olha, ser confeiteiro é meio complicado, tem que ter um dom. Claro, é um artesanato na cozinha que a gente faz, né? A gente faz um bolo de chocolate com prestígio, com cocada, bolo pelado mesmo, fica ótimo. Fica maravilhoso, a gente come com os olhos, olha que recheio. Ele já me chama pela suculência do recheio, olha isso. E quando ele tá coberto, a gente não vê. É verdade, é verdade. Adoro. E aí, derreteu? Então, aqui eu tenho o chocolate branco com o creme de leite, tá? Só não coloca o creme de leite gelado, tá? Aqui, creme de leite em temperatura normal, tá bom? Ambiente, tá bom. Isso. E aí? Agora, a gente vai começar a montar o bolo. Ah, já? Vamos nessa? Vamos. Eu tenho aqui, então, meu bolo branco, meu pão de ló, você pode fazer como eu fiz, ou você pode fazer aí na sua casa, como você achar melhor. Tá. Eu tenho aqui, ó, a calda do abacaxi em lata. Ah, usa a calda. Que a gente vai aproveitar. Pra regar. Pra regar, tá? Você que quer vender esse bolo, fazer e vender, ele já vai ganhar um pouquinho mais de peso, né? Ah, boa ideia. É, e é pra quem quer vender. Quantas porções a gente tem de rendimento nesse bolo? Nesse bolo aqui, eu creio que você... Olha, esse bolo vai ser um bolo de mais ou menos 1,6 kg, 1,7 kg, quase 2 kg, tá? Dependendo do recheio e do quanto que a gente colocar. Eu creio que esse bolo serve aí 8 pessoas bem servidas. 8 pessoas, 8 fatias grandes. Acho que até 10, viu? Acho que até 10. Agora, então é um bolo de quase 2 kg, é legal você anotar esse dado pra depois, na hora de calcular, né, o valor, por quanto você vai vender. Olha, esse recheio, ele tá quente, né? E assim que ele esfriar, ele vai ficar mais encorpado, né? Mais consistente. Porque o chocolate branco tende a voltar à consistência dele. Então a gente pode, ou você pode esperar esfriar um pouquinho, pra você espalhar ele em cima do bolo. Pode até pôr na geladeira um pouquinho, pode pôr numa bacia de água, ou se você não tiver pressa, deixa na pia um pouquinho, esfriando, tá? Eu vou deixar esfriar aqui um minutinho. Opa, tá quente. Só pra ele... Só enquanto isso, eu posso te mostrar a raspa de chocolate, tá? Boa! Olha, você pega um aro, essa aqui é um tablete de chocolate branco, que você pode comprar. Pode ser o leite, pode ser o fracionado, pode ser o da sua preferência, tá? Tem que ser grande assim, pra gente conseguir fazer uma raspa bonita. Precisa ser grande pra você raspar, né, com o aro, tá? E aí você, ó, vai puxando. E você faz com um cortador? Olha, você pode fazer com o aro, você pode trabalhar com faca também. É bem simples de você fazer. Pode fazer com chocolate ao leite, né? Como você achar melhor, tá bom? E aí você tem as suas raspas, tá? Fica bonito mesmo, hein? Fica legal, dá um toque bacana no bolo, tá? Parece umas pétalas assim, né? Isso. Agora, Daniel, você ficou quase duas décadas, né, à frente de programas de TV, 20 anos. 20 anos trabalhando, cozinhando e mostrando, né, pro Brasil como você pode comer de uma maneira gostosa, econômica. Simples, né? Muitas vezes saudável. Descomplicando, né? É, exatamente. Acho que descomplicar é o segredo, né, na cozinha hoje em dia. É. Agora eu faço uma ideia da evolução, né, do que esses 20 anos te deram de bagagem pra você compartilhar com a gente agora nesse livro, né? Isso é muito rico, né? Muito, 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 muita receita. Receita chinesa, italiana, francesa, russa, brasileira, que a gente inventa. Viajando o mundo, né? Legal. Foi bem legal mesmo, né? Mas não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, na verdade. Pois é, gente. A vida é feita de ciclos, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho do abacaxi, tá? Eu coloquei, pessoal, o recheio tá líquido porque ele tá quente, acabou de sair da panela, tá? Mas esse abacaxizinho aqui, ó, picadinho, é tudo de bom, tá? Vou aproveitar pra mandar um beijo pra Valkyria Ramu, minha diretora querida, que está aí assistindo a gente. Ó. Tá aí, tá? Tá. O ideal, então, seria ter esperado pra colocar, por isso que ele derreteu e caiu, né? Mas se não ele faz esse volume que a gente viu ali, fica, né? Se você quiser, pode fazer um brigadeiro branco também, vai ficar fantástico, junto com o abacaxi, né? Brigadeiro branco. Boa. Você pode fazer várias coisas, tá? Tá. Aí, ó, eu vou cobrir, vou colocar por cima, você pode usar essa parte, tem gente que gosta de colocar essa parte pra cima, pra depois, pra decorar, ou você pode colocar essa parte aqui, o que a gente fez lá, a gente colocou essa. Colocou essa. Pra mudar, eu vou colocar essa. Ao contrário. Ao contrário, tá? Tá bom. Principalmente quando vai cobrir, né? Que aí ele fica bem retinho. Não, e aqui também eu consigo, ó, com essa parte, ela vai absorver a caldinha de abacaxi. Ai, vocês imaginam o sabor desse bolo com essa calda, gente? Tá. Aí eu vou, tá quente ainda, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer uma brincadeira aí pra gente babar nesse bolo, escorrendo esse, ai, esse chocolate branco, que delícia. E eu vou colocar mais um pouco de abacaxi. Ó o pessoal falando com você aqui, Daniel. Oi. A Nádia aqui. Chef Daniel Borch arrasa, arroba Chef Daniel Borch no Instra, isso? Obrigado, Nádia. O pessoal gostando muito desse bolo, babando, matando a saudade, né? Matando a saudade, é um bolinho barato, é um bolinho econômico. E matando a saudade de você, o pessoal tá aqui morrendo de saudade. Ah, sim, também, é verdade, né? A Tátia, nossa, que saudade, Daniel Borch, parabéns, levar ele ao programa por de sempre. Ah, que as portas do revista estão abertas. Muito obrigado, muito obrigado, viu? Receitas práticas e baratas que fazia pra nós, olha que legal. Ó, também a gente tem aqui a Vansley. Vansley. Ou Vansley. Fiquei feliz de ver o Daniel Borch junto com essa linda, obrigada, que legal. Obrigado. Adorando também a Margarete Gimenez, Eunice dizendo que tá matando a saudade de você, professor, olha aí que bacana. Aprendeu muito assistindo o seu programa. Tem a coleção das suas revistas também, ela tá dizendo aqui. Legal, tem a revista, eu vou fazer o comercial, já que a revista tá na banca, viu? Receita Minuto, receitas também com o Daniel Borch, tem a revista no Jornaleiro, tem o livro, daqui a pouquinho a gente mostra mais um pouquinho, né? A Ira dizendo também que tá com saudade. Olha só, saudades. É muito gostoso trabalhar com o público, né? A gente passa na rua. Muita gente. Então vai recebendo aí, ó, os elogios. Vamos pôr a cereja no bolo. Olha aí, pra você que tá em casa, a cerejinha com cabinho, ela sempre valoriza, né? E fica bonitinho. A minha xará Regiane tem alergia a abacaxi. Tem alergia a abacaxi? Qual a fruta que você recomenda pra esse bolo e a combinação com chocolate branco? Morango? Morango, boa. Mais perto da geleia, né? Sim, é um pouquinho ácido também, vai ficar bonito o moranguinho, mas aí eu faria um morango fresco, viu? Fresco. É, porque se a gente cozinhar morango, ele vai... É, ele vai virar uma geleia. Vai virar uma geleia. É, você pode até usar frutas vermelhas, vai ficar bem legal também, né? Amora, framboesa, que frutas vermelhas é um pouquinho mais caro, né? Tá. Mas frutas vermelhas vai bem, morango vai bem também, até um kiwi. Kiwi também, uma boa. Mas um bolo com kiwi fica meio verde, fica meio de marciano, né? Não sei. Mas tem bastante gente que gosta, ou misturar com outras frutas, de repente, o kiwi. Kiwi combina com morango, não? Um pouco, sim. Daria certo? Legal. Muito bom. Bom, a galera tá amando, todo mundo aqui. Depois você entra nos comentários, tem um montão, o pessoal tá amando ver você aqui. Tá jóia. É um prazer estar aqui, é bem gostoso. Sabe o que a gente sempre falava, né? Quando tava na hora, a gente faz amizade. As pessoas estão muito sozinhas em casa, né? E eu creio que é uma boa amizade de manhã. As mães, ó, as mães vão trabalhar, os pais estão trabalhando, os netos estão em casa com a avó. É. Você tá trabalhando, seu marido tá trabalhando, suas crianças estão com quem, mulher? Ah, tá todo mundo na escola, né? Ah, tá todo mundo na escola. A bebê foi pro berçário. A tarde, eu tô com o Emerson. Eu passo, pego todo mundo e vou pra casa. É fundamental a mãe estar com as crianças. E hoje em dia, que bom que você pode trabalhar nessa possibilidade. A maioria das mães estão aonde? Estão trabalhando e as crianças estão com a avó. Sim. E tem muita gente sozinha. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade de ser uma boa companhia, né? Falou tudo. Falar coisas legais, coisas pra frente. Levar conteúdo que acrescenta na vida das pessoas. Isso, tem pessoas tristes que estão precisando de Deus, né? Deus tá esquecido nesse tempo, né? E Jesus veio pra salvar o mundo. Tem essa proposta aí maravilhosa de amar, né? Uma mensagem impressionante. Uma mensagem. As pessoas não ouvem, né? Não ouvem, né? Colocassem em prática um décimo do que ele falou, né? Exatamente. Outro mundo. Tem esse convite maravilhoso que a gente pode, de acordo com a fé de cada um, também compartilhar com o próximo, né? Enfim, então, esse momento de estar aí na sua sala, estar com você, que é bem gostoso, né? É isso aí. Muito bom. Tô falando demais. Não, de forma nenhuma. O que temos que fazer agora? Agora temos que chamar o nosso querido Gabi pra comer o bolinho junto com a gente. Só precisa chamar duas vezes que, ó, Jacó, aqui. Olha só. Obrigado por esse presente, viu? Parabéns mais uma vez. Pode dizer quantos anos ele tem ou só ele? Não. Ele tá falando de Jesus agora? Idade de Cristo. Idade de Cristo. Eu tô cristando hoje. Trinta e cristando hoje. Que legal. Parabéns. A minha cristada, Borky. A minha cristada. Muito obrigado. Amém. E seja bem-vindo à revista. É um prazer pra gente receber aqui. Obrigado. Tô matando a saudade de colocar microfone, de estar na frente das pessoas. Esse ambiente de televisão é tão gostoso, né? É bom estar dentro. E, ó, tava convidada a voltar quantas vezes. Puxa, volta. E seja a primeira de muitas visitas. Muito obrigado. Agora, eu quero que todo mundo preste atenção naquele monitor ali. Porque nós temos um PTzinho pra chamar. Ah, fala sério. Ah, você viu que a gente tira. Não ia brincar com você hoje, né? Fala do PT, diretora. Hoje, venho desejar feliz aniversário a uma pessoa muito especial. É você, Gabriel Pellini. Desejo de todo o coração paz, amor, nesse teu novo ano. E Jesus te ilumine. Você continua sendo essa pessoa irradiante, alegre, contagiante. E que Deus lhe dê muitos, muitos, muitos anos de vida. E vida em abundância. Você é uma pessoa maravilhosa. Foi um prazer te conhecer. Muita paz, muita saúde, muito amor, muito tudo nessa vida. Que seu ano que começa hoje seja muito especial. Meu amor, obrigado, obrigado de coração. Obrigado pelo carinho. E um parabéns, parabéns pra você. Peça da padeira, muita felicidade, muitos anos de vida. Muito obrigado, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, viu? E a todos os fãs aqui do Revista da Cidade, obrigado por essas mensagens, viu? Vocês são muito especiais e vocês que dão o calor e a nossa energia de continuar aqui todos os dias de manhã. A tabelinha não é de apagar, mas pode fazer um pedido. Posso? Claro, deve. Então vamos. Vamos fazer um pedido aqui. Vamos cortar esse bolinho, então? Vamos, vamos. Até porque, hum, não vejo a hora de provar. Gabi, você sabe que você merece, né? O quanto que você é um presente na minha vida todos os dias. Vamos, meu amor. Obrigada, obrigada mesmo por tudo que você me dá de bom, tá? Eu que te agradeço. Essa troca que a gente tem todos os dias é fantástico, viu? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E eu desejo tudo de bom mesmo pra você. Enfim, tudo de bom completo, sabe? Que não dá pra ficar fazendo a lista, mas o pacote completo você merece, viu? Muito obrigado. E assim, uma coisa que eu já te falei, e eu falo e repito demais, o meu maior presente é trabalhar contigo. Delicioso. E trabalhar com toda essa equipe maravilhosa que é a família do Revista da Cidade. Quando a gente fala que é uma família, as pessoas falam, nossa, que exagero, que clichê. Gente, vocês não têm noção do que é trabalhar aqui no Revista da Cidade. A gente é muito bem cuidado, muito bem amparado. Todo mundo se ajuda e se ama demais, se respeita demais. E ainda com o bolo do Daniel Korky, é um privilégio. Fala sério, não é cuidar bem do amigo. Isso aqui é aniversário, gente. Isso aqui é aniversário. Olha aqui dentro, deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Olha o corte desse bolo. É bem recheado, é a nossa marca. É do jeito que a gente gosta, Borky. Sem miséria. Sem miséria. Olha, quem me deixar com raiva é aquele bolo que tem um fio de recheio. Não, não é o pão de queijo que não tem queijo. Ah, não é? Não é irritante. Demais, demais. Eu só quero mostrar uma coisa pro pessoal de casa, que eu passei o garfo, gente, eu nem senti. Já deslizou? De tão molinho. Olha essa massa. Nossa, é muito boa. Olha isso, quanto ela é fofinha. Eu passei o garfo, gente, você nem sente estar cortando o bolo. É verdade. Gente, é muito fofinha mesmo. Espetáculo, Daniel. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Tá bom. Ô, Borky, você veio preparado pra dançar? Eu tô sempre preparado pra dançar. Galdino. Eu nunca tô preparado pra apagar a boleta. Pra dançar eu tô. Ai, 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 que delícia. Adorei. Vou apagar a boleta, seu boleto. Muito, muito, muito bom. Eu vou tentar pra aplaudir. Muito bom. Muito bom, muito bom. Arrasou no bolo, arrasou na dança, arrasou no papo. Olha, adorei sua presença aqui, Daniel. Obrigada. Obrigado a você. E arrasou nessa receita. Gente, não dá pra parar de comer, ele é muito bom. A massa tá muito, muito leve. Que bom. Fico feliz. Tá tudo no livro, receitas de Daniel Borky. Você pode comprar aí. Vixe, eu só... Mostra de novo. Na última vez aqui, ó. Que bom, quando você fala, a gente come. Me ajuda aí, tá, que agora eu preciso de vender o livro, tá? E a revista também, tá bom? Valkyria, já comprou aí, hein, pras meninas? Dá o de presente pra sogra que ela vai mudar o seu conceito. Uhum. Gente, uma das primeiras receitas que você vai fazer desse livro é esse bolo. Ele é bom. É muito bom. Demais. E é barato. Nossa. Se você tem uma criança, quer fazer um bolinho pro seu filho, faz aniversário na escola, levar pra escola também. Manda o recheio à parte. Gostou? Cadê o cafezinho? Eu amei. Vamos tomar. Obrigado, Chef Carol, por me ajudar hoje, viu? Obrigado. E um beijo pra você, tá? Ó. Eu sou doente pro chocolate branco, né? Eu também, gente. Gente, tá maravilhoso. Que bom. Uma delícia. A gente pode acompanhar você no Instagram, né? Chef, arroba Chef Daniel Borg. Arroba Chef Daniel Borg. Tô no Instagram, arroba Chef Daniel Borg. De vez em quando eu posto algumas coisas lá, de vez em quando você vai me ver de pijama, de vez em quando você vai me ver lavando louça, de vez em quando você vai me ver lendo jornal. É o reality do Borg. Vou cozinhar, ainda não tô muito. Eu tô esperando um pouco pra cozinhar, porque eu tô tirando um pouquinho de férias. Ah, vai bem. Depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos, né? Mas daqui a pouco eu volto a picar uma cebola aí no Instagram também, tá? Querido. De novo. Prazer de te conhecer, viu? Obrigada mesmo. Até uma próxima. Prazer enorme. Viu? Tudo de bom. Ô, Gabi, garante uma gente vai dar assim pra mim? Com certeza. Obrigada, Daniel. Muito bom. Gente, adorei. Que presença. Que delícia. Obrigada, produção. Que dia especial, né? Vou trazer o Daniel, fazer um bolo como esse pro Gabi. Gente.